Peraí, pera mais um pouquinho, é o Skype? É, que foda, mano, xingar o Skype virou minha introdução, tá ligado? Eu xingo o Skype pra todo mundo. Cara, faz... Eu tava vendo ali minha última conversa no Skype, foi há dois anos atrás, eu falei, caralho... Uma desgraça, mas faz o quê, né? Porque eu não trabalho com o que tem. Então, cara, eu vou me apresentar, Opa, aí, pessoal, bem-vindo ao Sempitas Podcast, meu nome é Loreto Frasato, hoje estamos aqui com o Lucas Barreto. Lucas, se apresenta pro pessoal, fala aqui com você, o que é que te faz? Fala, pessoal, eu sou o Lucas, eu sou adestrador de cães. Ah, legal. Eu tenho uma creche hotel de cães também, então eu trabalho lá, mas antes eu trabalhava só com uma adestrador mesmo, na casa do pessoal e tal, até abrir a creche, e daí meio que estabilizei o lugar pra trabalhar, assim. Ainda mais com as empresas da gasolina, as paradas, tudo isso, melhor ter um canto só, que ficar indo pra lá e pra cá, e depois o dinheiro sumir, assim. E, cara, ele me diz uma coisa, como eu tinha te falado, né, que eu sou maluco... É, eu sou maluco, o meu hobby é pegar os episódios do On Piece e transformar em filmes, né? Como você vê, cara, eu gosto muito de ler mangá, eu leio mais do que assisto anime, pra falar a verdade, assim. É uma coisa, assim, desde criança. E, cara, minha história com o On Piece é desde novinho mesmo, assim. Eu tenho 29 anos agora, e, se eu não me engano, quando eu tava na terceira série, do Fundamental, era quando eu comecei a ler o On Piece. Eu nem sabia que tinha anime de On Piece e tal, que era da editora Conrad, na época, que lançava os mangás, eles eram divididinho no meio, assim. E, cara, tipo, desde aquela época até agora, assim, eu acompanho o Piss. Então, é uma paixão desde criança. É isso que é legal de um Piss, meu irmão. Você pode nascer... Cara, um cara de 20 anos pode nascer e assistir, que ainda vai ter continuação, entende? Vai acabar quando a gente tiver, sei lá, 30 anos, entende? É, é engraçado que agora foi anunciado que vai ter o arco final, né? A saga final, vamos dizer assim. Só, cara, isso aí pode durar 8, 10 anos, sabe? Tipo, pra mais, assim, se o cara quiser. Sim, mano, assim, pode durar muito. Dá por conta que é saga, né? Não é, tipo, arco nem nada. É, tipo, uma saga pode ter vários arcos ali e vai. Ou seja, tipo, vou ter muito filme pra fazer ainda. Sim. E me diz uma coisa, né? Por quê? Porque você simplesmente falou, mano, deixa eu ver, eu tô tentando fazer um filme com os agrupções. Porque, sei lá, eu acho que a única motivação que você pode ter, mano, esse filme é... Ver lá o filme de alabastro e pensar, mano, esse filme aqui tá uma merda, os caras cortaram tudo que tem. Então deixa eu fazer meu próprio filme. Porque é a verdade, é o que eu acho. Sim, sim. Os caras cortaram o arco inteiro, mano. Eu vou chegar aí, do que eu usei pra fazer os filmes e tudo. É realmente tenso isso. Porque às vezes você vê uns vídeos que os caras falam, ah, que assistiam a Piece em menos tempo, não sei o quê. Ah, eles colocavam esses filmes como base, assim. Eu falei, cara, mas lá tem muita coisa faltando. Tipo, que nem o próprio filme de alabasta, no mangá e nos episódios, apresenta o Ace, que é o irmão do Luffy. Então, tipo, é um personagem super importante. E lá naquele filme não tem. Então, não dá pra pessoa acompanhar, assistindo esses filmes da Toei mesmo, assim, e tentar achar que vai entender tudo. Mas quando eu comecei, eu lembro que tinha saído um filme especial que ele resumia o começo, que era como cada um entrou no bando antes deles ir pra Grand Line, que é, tipo, o começo do... É, o do East Blue. Só que nesse filme mesmo, as coisas eram meio fora de ordem, assim. Daí eu falei, ah, mano, vou brincar aqui com o editor, assim, tava aprendendo a mexer com a edição, fiz uns recortes ali, uns recortes aqui, e botei na ordem, assim. Daí, eu falei, ah, pô, maneirinho. Deixei lá por um tempo. Daí, chegou um colega meu que trabalhava comigo. Eu falei, cara, por que você não faz mais isso aí? Ele falou, pô, fica legal de assistir, assim, tipo, é mais curtinho e tal. Eu falei, ah, vou brincar, né? Comecei a baixar os episódios. A gente tá ali, fiz um, dois... Eu lembro que eu fiz até o primeiro de Alabasta. Daí, tipo, meio que eu parei, assim, porque era uma coisa que eu tava fazendo e, tipo, era eu assistindo a minha noiva, uns colegas ali, e beleza. Daí, vem aqui, deixei quieto, assim, por um tempo, daí... Passou, acho que uns dois, três meses. Daí, vinha os meus colegas, ô, não vai ter mais, cara? Eu só tô acompanhando um pisse por ali. E não sei o quê. E daí, eu falei, ah, cara, é foda. Tipo, vai um tempo fazendo e tal. Não, mas tá muito bom, cara. E, assim, tem... Na época, eu acho que tava com oitocentos e poucos episódios, quando eu comecei. Ah, tava com o Teras Roças, né? Na final. Eu não sei exatamente, acho que tava começando o... Whole Cake. É, o Whole Cake, se eu não me engano. E daí, ah... Fui lá, continuei. Daí, os piapras foram falando, pô, isso aí tá ficando legal, cara. Você tem que mandar pra mais gente. E não sei o quê. Todo mundo reclama que a opção é muito longa, que quer assistir, mas tem trocentos mil episódios, não sei o quê, não é? Daí, eu comecei a lançar nos grupos. Tipo, grupo de leitura de mangá, grupo de anime, grupo de on-piece. Mas eu lancei, assim, sabe? E eu falei, ah, putz, agora que eu vou receber aquele hate desgraçado da galera, né? Tipo, porra. E foi o contrário. Muita gente falou, pô, que legal, assisti. Ficou muito bacana, não sei o quê. E isso me motivou a fazer mais. Eu falei, ah, pô, a galera tá gostando e tal. Daí, sempre tem um outro e fala, ô, por que você não faz um troço aí com... pra ganhar dinheiro e não sei o quê, né? Eu falei, não, velho. É uma coisa mais, tipo, minha, assim, como hobby. Eu acho divertido. E mesmo se eu fizesse pra ganhar dinheiro, aí sim que atuei, podia vir lá. Exatamente. Dá um pescotapa aqui, um processinho, né? Sim. Exatamente que eu ia te perguntar. Tu nunca teve problema com isso? Até o mundo que tu é pequeno, né, mano? Eu falei, ainda não te descobri. É, tipo, assim... Uma galera manda mensagem ali, perguntando quando que vai ter mais, não sei o quê. Comenta. Tem uns grupos que, tipo... Cara, choveu de comentário. Até fiquei preocupado, assim, em si. E ainda mais que daí quando começou na Netflix, né? Que veio dublado. Falei, nossa, agora os caras vão vir atrás de mim se eles acharem isso aí, sabe? Daí, mas, assim, tranquilo, de boa. Eu lembro que, de hate mesmo, eu só lembro que eu acho que teve dois comentários. Teve um cara que hateou, tipo, falou que eu estava destruindo o Ani. Nossa, legal, mano. Mano, mano, eu até consegui entender esse cara, mas ele falou, pô, o arco tem, sei lá, o arco tem entre 90, 70 capítulos, alguma coisa assim. E, cara, vai resumir tudo. Gente, como é que é isso? Você vai perder toda a enrolação que o Ani me traz. Então, eu vou te dar um exemplo até de Dressrosa, né? Que é um arco gigante, tipo, gigante. E eu acho que, mesmo ele sendo, tipo, com muita enrolação, ele teve, acho que é o que teve mais filmes até agora do que eu fiz, teve seis ou sete. E, cara, cortando muita coisa, e eu evito passar de três horas, assim. Tipo, bater o três horas é o máximo que eu coloco. Eu tenho deixado, tipo, eu tenho deixado duas horas e quarenta, mas precisava colocar um pouquinho mais, daí fecha em três. E, cara, Dressrosa, você tinha, tipo, muita coisa, assim, informação importante no meio de enrolação, sabe? Então, eu tinha que picotar, mas dar um jeitinho. Até, daí, voltando aqui lá, que você falou do filme de Alabasta, eu usei um pouco desses filmes e misturei com os episódios. Caralho, mano. Tipo, então, às vezes o quê? Às vezes tá uma animação cagada, e às vezes tá uma animação boa. Às vezes você vai ver a Robinho morena, e às vezes ela brancona. Porque, não sei se você percebeu, não sei se já viu, mas a Robinho era morenaça, assim, e dar um tempo ela, tipo, ficando super branca. Preferiam aquela morena. Eu acho que nos traços da planilha ficou bem estranha ela branca. Ficou bem diferente. Mas se você perceber, são quase todos os personagens, assim, que quando deu o timeskip no anime, ficaram mais claros, assim. Os homens eram mais moreno, também ficou mais claros. Então, tipo, não sei qual foi a pira lá da Toei, mas os caras mudaram. Bom, é que falaram que a Toei, na verdade, errou a cor da Robinho, tá ligado? No começo do anime. E daí eu falei, tá, mas eles poderiam ter mudado. Isso no episódio seguinte, não precisava esperar. 13 episódios pra mudar. E eu acho que, assim, é uma adaptação em anime, né? Mesmo que o mangá, vamos dizer, tipo, a personagem seja morena, branca e tal, se no anime os caras decidirem mudar um pouco, pra mim não tem problema, sabe? Mas tem que ficar o mais próximo, tá ligado? É, sim. Tipo assim, você pode mudar detalhes, mas, pô, o personagem principal, entende? É, tem. Se for o Sr. Pink, se o Sr. Pink tivesse a pele rosa, ok. Ninguém tem mais. Cara, esse do Sr. Pink, agora que você trouxe desse personagem, velho, cara, o Dress Trouxe foi uma desgraça de fazer mesmo. Cada vez que eu lembro, todo personagem pra mim era tosqueira lá. O único que se salvava, tipo, era o próprio Doflamingo. E daí todos tinham passado, que durava, tipo, dois episódios inteiros. Eu falei, cara, e sempre em algum momento tava acontecendo alguma luta, alguma coisa assim. Eu falei, cara, vou ter que dar um jeito de transformar esses dois episódios em dez minutos, velho. Cinco minutos. Não dá pra ficar apresentando um cara que nunca mais vai aparecer. E se vai, é só pra fazer, tipo, alguma piadinha, alguma coisa. Em tanto tempo. Daí, o Sr. Pink, o complicado é que ele tem o passado, que muita galera gosta, porque é bem, tipo, sentimental, assim. Explica por que ele se veste de neném, não sei o quê. Eu amo. Então, daí muita gente gosta disso. Falei, cara, vou ter que picotar isso, mas deixar ainda de um jeito que traga o sentimento. Mano, a origem dele já é muito picotada, já é muito curta, tá ligado? Já é bem precisa mesmo. Mas pra um filme que vai bater três horas, eu não posso deixar o tempo dele lá. Falei, tá, vou ter que dar um jeito. Então, mesmo fazendo esses filmes, assim, eu penso nesse aspecto, eu falo, putz, tem que deixar aquele sentimento que o cara quis botar na história, mas tem que ser um pouco mais rápido. Tentar lembrar de outro momento, assim, também. Cara, e aliás, tu fez três horas, até três horas, assim, por conta que daí o seu celular não aguenta mais que isso? Não vai interesar? Não vai interesar? Ou não, por conta que, eu posso, mano, eu posso ter uma ideia de quanto que tu gasta, assim, de memória pra fazer uma porra dessa. É que eu faço tudo pelo computador mesmo. Eu sou péssimo no celular, cara, eu sou aquele cara velho, assim, que não sabe mexer com o celular, cara. bota o editor de vídeo no celular e eu começo a clicar, faço tudo cagado. Tanto que, cara, eu, quando abri meu próprio negócio, tenho que usar ainda muito o Instagram, né? Então, tem que fazer vídeo, imagem e tal. Pô, me dá o Photoshop, me dá qualquer coisa, eu me viro no computador, Mas me der um aplicativo no celular fazer as coisas, eu fico, tipo, meu Deus, trava, eu não consigo fazer. Daí, quando eu mexo no celular é bem complicado. Então, tudo dos filmes é tudo pelo PC mesmo. Então, eu baixo geralmente o arco inteiro por torrent, daí já começa, eu tenho os mangás, acho que aqui nem dá pra ver, se eu subir a câmera ali, tudo, deixa eu pegar aqui, daqui pra cá assim é tudo on piece, assim. Nossa, meu Deus, cara, meu Deus. Cara, assim, se tu não quiser responder, não responde, mas isso, quanto que custa uma coleção inteira dessa? Normalmente. É absurdo. Cara, inteiro, é porque eu não cheguei a procurar, assim, mas o PC deve estar agora aqui no Brasil, deve estar junto com o Japão, então deve estar nos 102 volumes, algo assim. Eu acho que os caras devem pedir uns 5 mil pra mais. Nossa, caralho. Ah, mano, faz sentido, faz sentido. Pra conseguir o primeiro volume difícil, né, mano, o primeiro volume original, Paulo e tal? Ah, sim, sim. Eu tenho a coleção da Conrad, até onde foi, né, todos os volumes, e tenho também daí os que estavam vindo da Panini, só que ali não tá completo, né, eu parei por um tempo, por questões, que, cara, assim, a Panini é uma editora que eu meio que parei de comprar praticamente tudo. A qualidade dos caras vai decaindo, assim, de um jeito, e o preço vai subindo. Se tu pega um mangá do On Piece, de agora, o último volume que saiu, e pegar o primeiro da Conrad, que saiu sei lá quantos anos atrás, tu vai ver que aquele é melhor do que o novo. Então, você começa a ficar meio, tipo, de cara, assim, daí agora tô lançando aquele 3 em 1, tô pensando se eu pego ou não, porque, nossa, é muito volume pra comprar. Daí, parece que tá mais bonitinho ali, daí talvez eu veja, mas, eu tenho também aqui, deixe-me lá em cima, ali tem o Naruto ali, desse lado aqui. Ah, sim. Cara, isso é uma coleção que eu curti, mas, ao mesmo tempo, por questões gráficas, eu fiquei de cara, assim, me arrependi de ter feito. Ali que eu decidi, eu falei, cara, da Panini em diante, aí eu vou ser bem seletivo, assim, assim, ah, saiu um mangá único, daí você vê a qualidade, beleza. Porque colecionar inteiro, cara, é dureza. Mano, eu te entendo, velho, era colecionador de quadrinhos, tá ligado? De quadrinhos Marvel DC, eu prefiro muito mais DC, não apremen tudo falso, a DC hoje é uma ferrada, então, faz o quê? Então, tipo assim, né, daí, a Panini era ferrada demais, mano, a Panini era muito ferrada, tinha problema na borda, tinha problema de tradução, a folha era muito ruim, e tudo mais. Você falou dos quadrinhos da DC? Eu fui assinante da DC, na época dos, opa, calma aí, na época dos, não, dos 9.52, acho que foi em 2011, 2012, se não me engano, que começou. Cara, era aquela assinatura que vinha tudo, assim, pá, pá, era vício, né, cara, tipo, e daí, pô, antes eu só via alguma coisa Superman do Batman, daí eu falei, ah, deu um rembutão, aí eu tava trabalhando ali, falei, tô com dinheiro, vai, vamos mandar aí, ver o que vem. Só que, daí, tipo, ah, foi 3 meses tranquilo recebendo as coisas, a partir do quarto mês, velho, cara, e assim, não sei se você já viu uma assinatura da Panini como é, não, você não recebe as coisas tudo junto, vai vindo, tipo, picado, assim, você assinou 5 revistas, não vem, tipo, um pacote com 5, ah, vai vir em uma tal dia, vem uma, daí, assim, chegava uma na segunda, vamos dizer, chegou o Batman, na segunda, daí você acha que vai chegar ali o Superman na quarta ou quinta, chega o mesmo volume do Batman que você recebeu na segunda, e daí você não recebe o do Superman que você tá esperando, e daí, daí você vai falar com a Panini e os caras falam, ah, beleza, então, a gente dá um desconto pra você na mensalidade do outro mês, e você não recebe o negócio, sabe, não, tipo, daí, daí, não faz nem sentido, daí você fala, pô, você é um colecionador, você quer ter tudo, você já assina, pra ficar mais fácil, sim, então, beleza, daí, tanto que passou, acho que, eu cancelei a assinatura na época lá, e fui comprando aos poucos o que tinha, tinha muita coisa na 52, daí eu vendi tudo, depois de um tempo, que é minha parteleira aqui, não tava cabendo mais nada, daí, aí, era uma época, assim, que eu tava precisando de dinheiro, eu falei, velho, vou juntar todas as coleções que eu tenho aqui, e vou vender, e cara, parece que a gente pode comprar, assim, dois toques, o único que eu mantive, foi o Lanterna Verde, que era o meu preferido, é o meu também, aí, que, eu tenho até deus encadernado, fui juntando com os pequenininhos, pra ter toda a parte do Jeff Jones, né, que é a única, que tem começo, meio e fim, é o único, tá, os caras continuaram depois, beleza, mas tem um final ali, se você quiser parar, fechou, é por isso que eu não continuei muito mais com a HQ americana, porque, a maioria das vai indo, vai indo, não tem fim, daí, tipo, muda o roteirista, o negócio volta, tipo, não tem consequência, que é uma evolução, assim, então, daí, eu fiquei mais com o mangá, porque, como veíamos, que nem o One Piece, que é, teoricamente, infinito, um dia ele vai acabar, só se o autor morrer antes ali, o mundo acabar, beleza, o One Piece, o cara já tem um final planejado, ele vai ter esse final algum dia, então, o mangá pode ter 500 volumes, pô, beleza, acabou aqui, deve ter um ou outro, que é infinito, assim, mas, é o de menos, Dragon Ball, é, é, Dragon Ball, ele continua, tipo, nos animes lá, né, tem o mangá do Super também, mas, pô, se o cara quer ver o Dragon Ball, inteiro, ele termina até o que a gente diz ali, a fase Z, do Goku indo treinar o Buu lá, e fechou, o que vem depois é esse, tem o Regimenuípo também, que é gigante, Pokémon, 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 Pokémon é um mangá infinito, tem também, exatamente, mano, o outro que vai morrer, vai entrar o filho dele lá para o time, para poder fazer, mano, Pokémon, enquanto tiver jogo, vai ter anime, vai ter mangá, e cara, o mangá do Pokémon foi o que me surpreendeu também, tipo, eu lembro que eu peguei ele meio que sem saber nada, tipo, eu ouvi uma coisa ou outra na internet, falando, pô, é pesadão o mangá do Pokémon, tem uns bichos lá sangrando os negócios, e tal, eu falei, ah, não acredito, vou ver, né, e era pesado mesmo, cara, falei, pô, legal os troços, pô, você vê lá, se eu não me engano, no primeiro volume, tem o Ekans cortado no meio, cara, você fica tipo, que é isso, velho, não é o Pokémon que eu era acostumado assistindo o Quest, não, mano, e falando em mangá, assim, do mangá de One Piece, cara, eu prefiro muito mais o mangá de One Piece, por conta que o anime é enrolado, né, meu Deus, é que, mano, é que a galera que sabe o anime não entende, e isso é bom, pô, isso é bom que a galera, pelo menos, fala, pô, ok, dá pra ver, entende, mas depois que tu me vê o mangá, tu fala, mano, que merda, eu não entendi. Então, é isso que ia chegar nos filmes também, porque eu usei o mangá como base pra ir fazendo, o anime, ele não tem tanto filler, mas a Toei foi esperta em colocar enrolação no meio do que é canônico, então, se tem uma luta entre dois personagens, eles vão aumentar aquela luta, eles vão fazer um bilhão de golpes que não tem no mangá, vão dar aquelas encaradas de um olhando pro outro, um gritando o nome do outro, que você pega, tipo, o anime lá, o Luffy, quando vai brigar com o Kaido, é uns 3 mil horas gritando, Kaido, Kaido, no mangá tem, mas beleza, não é tanto assim. Agora, no último, nesse Arco de One, a luta dos samurais contra o Kaido, cara, eles colocam muita coisa que não tem no mangá, tipo, tem uma parte que eu cortei, assim, foi um pedaço grande da luta, porque ela ficou redundante, na primeira metade do episódio, eles lá, dão um monte de golpe e tal, beleza, daí eles apanham, a segunda ou outra metade do episódio é a mesma coisa, só que com outros golpes. Então, tipo, eu falo, pô, não vou deixar duas coisas igual, pra nada, então se eu escolho um daqueles pedaços ali, ver, ah, o qual tá melhor animado ali, porque a Toei tem dessas, né, tem umas horas que tá tudo cagado o negócio, e as outras horas, tipo, pô, sei lá, contrataram os melhores pra fazer cinco minutos do anime, acho que as partes mais, tipo, luta mesmo, assim, contra as, tipo, as mais importantes, eles deixam melhorzinho, daí, quando eles querem enrolar, é bem, dá pra ver, assim, eles dão aqueles flash nos personagens, Holly Cake, tem os irmãos do Sandy, né, o cara, era, várias vezes eles davam um golpe, fecha, tipo, vem uma faixa, assim, com o nome do, do personagem, assim, daí vem o outro, faz uma pose no nome dele, e eu falo, pô, isso aconteceu no episódio anterior, os caras deixam a mesma coisa no outro, sabe, daí, que nem eu vi uma galera reclamando, assisti, desses episódios mais novos, pô, o anime teve seis páginas de um capítulo, do mangá, seis páginas, eu falei, caramba, eu não, eu não assisti ainda, tipo, os atuais, porque eu, tipo, eu já li o mangá também, né, eu tô junto lá com o Japão, vou lendo quando sai, e, então, eu vou baixando os episódios, quando tiver uns 20, 22, eu já olho por cima, assim, e vou, tipo, separando, tá, acho que aqui eu vou cortar, aqui eu vou cortar, e vou colocando o editor, daí eu já deixo marcado os pedaços que eu acho que eu vou cortar, daí eu vou assistindo no meio, num modo mais rápido, daí corto aquela parte, e vejo se o outro episódio tem uma parte parecida, que eles repetem também muito isso, já aconteceu uma coisa no, vamos dizer, tem quatro episódios ali, sequenciais, daí aparece o Chopper fazendo um remédio, pra ajudar a galera lá que tá se ferrando, só que daí, nos outros dois episódios não aparece nada no show, tipo, os caras esquecem totalmente, e daí, e daí lá na frente, eles botam a mesma cena, tipo, de três episódios atrás, o Chopper fazendo remédio, igual, ou reanimado, de novo, então daí, quando, como é um filme, eu tenho que ficar pensando nisso, prestando bem atenção, pra poder deixar só um, em vez de deixar, tipo, duas coisas iguais, tem alguns que, quando eu fui reassistir, né, que eu faço, e depois eu assisto ali, com a minha noiva, ou com meus amigos, e daí eu vejo, caramba, acabei deixando passar, mas daí eu não volto pra reeditar, né, mas alguns dá vontade, assim, eu não sei se tu viu, o novo episódio do, de um filme, umas paradas lá e tal, é, o episódio que tava passando agora, que, meu Deus, é aquele episódio que o Chopper, ele acabava tendo no Queen, tá ligado? Ah, sei, os caras ainda tão nisso, ainda tão nisso, é, daí você fica, pô, nem teve os ouro, mano, nem teve os ouro, eu não acho ainda, então, daí tava lá, e daí os caras, literalmente, colocaram a cena do Chopper, como a cena no mangá, o quê? meteram um quadrado, assim, no meio, e envolta a reação de todo mundo, tá ligado? É igual um mangá, que horrível, mano! Aquela animação slide, que a gente chama? É, aquela animação com um quadrado no meio, e daí vários quadrados do lado, sabe, mostrando, como é, como é que eu vou dizer, com imagem estática, com a reação dos caras, como se fosse no mangá, horrível! Horrível! Os caras querem fazer de tudo pra animar o mínimo possível, né, tipo, o que eu percebo da Toy agora em um ano, nessas lutas finais, assim, eles estão enrolando muito, muito! Então, tanto que, o próximo filme que eu quero fazer é o último de um ano, que eu acho que já tem três partes, o Ato 3, se eu não me engano, eu tenho 65 partes, lá no OneDrive, só que a 65 eu não ia fazer ainda, foi por um pouco de pressão, porque eu tinha saído o episódio 1000, na época, né, e daí, nossa, cara, eu recebi mensagem no meu Facebook, assim, os caras, oh, faz lá, tá no episódio 1000 já, não sei o que, só que, tipo, ia dar o que? Uns 15 episódios esse filme, se eu não me engano, e geralmente eu uso 22, tipo, a base é 22, e daí eu ia esperar mais um pouco e tal, mas, nossa, daí veio uma mensagem, veio outra, ou faz, porque eu quero ver o negócio, não sei o que, mas o episódio 1000 vai ser o mais picotado de todos, porque é meio que um especial para relembrar o pessoal dos negócios. É um episódio muito foda-se no anime, entende? É, tipo, é um episódio comemorativo, então é óbvio que não vai ter muita coisa importante nele, vai ser só porrada, uns flashbacks, e isso foi assim, daí como teve isso, daí eu falei, quer saber, vou fazer de vez? Me deixei a abertura do episódio 1000 lá, fiz o filme inteiro, e foi legal que eu consegui deixar ele até o 1005, se eu não me engano, que é quando o Luffy finalmente vai lá enfrentar o Kaido, daí acabou de um jeito bem legal, com o Kinemon chorando lá, pedindo ajuda, então, tipo, foi, pô, um lugar legal para dar um, continua ali, para a galera ficar animada para os próximos, só que como está junto já, então, eu tenho que esperar dar 20, 22 episódios, mano, vai uns meses aí, até a Toei lançar, e às vezes os caras lançam uns episódios de recapitula, que nem saiu do Zoro e do Sandy, acho, que foi uma recapitula que teve uns tempos atrás, e foi, pô, não vi, então, daí eu já, tipo, uma semana perdida aí, vai demorar mais tempo, nossa, mano, cara, e o episódio do, o episódio 1000 do mangá foi adaptado em 2015, por conta que o episódio 1000 no anime adaptou, adaptou 900 e 89, cara, e daí a galera reclamando, pô, não teve nada de legal, mano, foi em 1989, tipo, e ainda foi cheio de coisa específica para comemorar o anime, não foi para adaptar certeiro o mangá, assim, cara, foi bem melhor, foi 15 minutos de enrolação, tá ligado, tudo, tudo que terminou o anime, os caras enrolaram o máximo para meter, então, é, é aí que tem também um pouco da motivação de fazer esses filmes, porque, cara, eu gosto muito de One Piece, eu, você, a gente acompanha o mangá, então a gente não tem esse problema, assim, de, ah, é muito enrolado, não sei o que, porque o mangá, por mais que eles tenham uma enrolaçãozinha, alguma coisa, é muito mais rápido, e ele é mais direto ao ponto, já o anime nem tanto, e a gente, pô, quando a gente gosta da parada, a gente quer que outras pessoas assistam, a gente quer que as pessoas, meio que sintam o que a gente sente lendo ou assistindo, então, essa é uma pila que eu também peguei como, é, tipo, uma, uma chama aí para fazer os filmes, a vontade a mais, que era, tipo, mostrar mais esse lado, assim, mostrar que pode ser mais direto, por mais que tenha 65 partes ali, agora nunca parece o pessoal falar, mano, 65, pô, vamos ver, assim, quando tinha 10, 15, tava lá assistindo seguido, mas, assim, ainda acho, bem, se a pessoa quer acompanhar One Piece, mas não tem, tipo, muito tempo e tal, ainda acho bem válido pegar lá os filmes do Drive, assistir resumido, tentar assistir um a cada fim de semana, ou dois, porque os primeiros filmes, são bem mais curtos, tem, tipo, filme de uma hora, filme de 30, 40 minutos, que são bem curtinhos, bem tranquilo de fazer, sabe, os arcos não tinham tantos episódios, assim, daí, quando chegar, ela basta, que fica maior, então, ela basta, acho que foi o primeiro a ter duas partes, então, na época, eu fiquei, me preocupava, falei, caramba, vou ter que fazer duas partes aqui, não sei se vai ficar legal, vai ficar meio comprido, ou não, cara, quanto tempo tu leva, tu leva pra fazer tudo isso? Depende, depende, eu comecei, tudo isso aí, há mais ou menos uns 4, ou 5 anos atrás, na época, eu não, não era destrador de cães ainda, eu trabalhava com, como professor de, de jogos digitais, pra criança, totalmente diferente, assim, tanto que eu sou formado em jogos digitais, mas eu, eu fui pra outra área depois, que legal, tu usava aquele scratch, ou não? Não, não, é que assim, eu trabalhei em jogos, eu trabalhei fazendo jogo EAD, pra faculdades, ah, assim, a, Unicuritiba, tipo, várias aí, a gente pegava uns frio aí, tinha eu e um colega, a gente fazia junto as coisas, e ia passando pras faculdades, sabe, então, daí teve até produtoras que eu trabalhei, que eram dentro das universidades, e depois eu saí disso, fui dar aula mesmo, só que daí era voltado pra criança, daí usava Construct 2, que era, não sei se você conhece, um programinha bem básico, assim, tipo, daí a programação dele é meio por bloco, daí a criançada já vai pegando mais fácil, daí, tem que ir no Lego? Não, ele, 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 é uma, não é do Lego, ele é meio, tipo, pra fazer jogo 2D, assim, estilo Mario e tal, tá, 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 a programação dele, tipo, não é que nem de puxar os bloquinhos, mas ainda assim, é parecido, aí usava um pouco da Unity também, daí pra galera um pouquinho maior, mas daí, cara, sabe, tipo, eu não gostava muito daquilo que eu fazia, assim, e os bastidores de ser professor, e também de algumas escolas, é bem diferente do que aparece nas propagandas, né, então, é lá todo mundo sorrindo, os professores sorrindo, mas lá dentro tá todo mundo, tipo, ferrado, assim, trabalho, 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 se você falar alguma coisa, ou dar uma dica pra melhorar, você leva uma nas costas ainda, caralho, que lindo, né, nossa, cara, eu lembro que eu fui num colégio, não vou citar o nome, assim, tá, obviamente, né, pô, os caras, eles em vez de separar um lugar pra dar aula, me botaram no meio da biblioteca, nossa, tipo, cara, um colégio grande, tipo, grande, me deixaram no meio da biblioteca e tal, tinha que dar aula ali dentro, a criançada fazendo barulho, a galera da biblioteca não gostando do barulho, mas, você vai fazer o que? Eu falo, então, me dá uma sala, então, né, tipo, e daí, cara, eu tinha que chegar lá, montar tudo, correndaço, assim, até que o pessoal da biblioteca começou a me zoar, assim, eles pegavam as mesas, tiravam as cadeiras, e daí eu falo, mano, não tem como dar uma aula aqui, tipo, e daí, quando eu fui falar disso com a galera lá, tipo, eu que levei, assim, um puxão de orelha, assim, não, você tem que chegar mais cedo pra conseguir pegar os negócios, não sei o que, e daí eu falo, ah, quer saber, eu não quero mais isso, assim, né, daí eu saí, fiquei um tempo meio que fazendo frila só, e eu tenho dois cachorros, né, daí, eu tava, tava eu e minha noiva, a gente tava morando junto com os irmãos e irmãs dela, na época começou o Covid, assim, a gente alugou uma casa lá, e ficou todo mundo meio que junto, pra ninguém ficar depressivo, sozinho em cada canto, todo mundo fazendo home office, né, beleza, vamos se juntar aí e tal, só que nessa brincadeira ficou oito cachorros na casa, então, daí eu comecei, pô, e eu gosto de cachorro, sempre gostei, daí, eu falei, mano, acho que eu vou fazer um curso de adestramento, vou, vou aprender qualquer pila disso aí, e daí, fui atrás, isso, bem no começo do, do Covid lá, tipo, aí, beleza, daí, achei um curso, fui atrás, um curso pesadaço, assim, a gente ficava o dia inteiro lá, era tipo uma chacra, um lugar que a gente aprendia com os cachorros e tal, e, prática, tipo, pouca teoria, mas na prática, mas pra aprender logo, logo depois que eu saí, comecei, a, a, procurar cliente nisso aí, vi que eu tava conseguindo fazer, uma coisa que eu tava gostando, tava dando certo, tava dando resultado, daí, falei, pô, vou continuar como adestrador de cães, até que surgiu a oportunidade de abrir a, a creche depois, né, não vai dar nem um ano, faz, acho que uns, seis ou sete meses que eu abri, e assim, pô, muito melhor do que quando eu trabalhava, tipo, com as escolas, as faculdades, assim, tipo, é outra pegada, totalmente diferente, só que é uma coisa que eu gosto de fazer, então, tipo, eu consigo trabalhar com o que eu gosto ali, é difícil pra caramba, eu tenho mais tempo pra, pra ler os mangás, às vezes quando eu tô mais tranquilo, até, tipo, posso pegar o filme pra fazer, que pra mim é uma coisa relaxante, assim, e, que nem acho, você tinha perguntado quanto tempo eu levo pra fazer cada filme, cara, dependendo de quanto tempo eu tiver livre, se eu tiver, tipo, umas quatro horas do dia livre, assim, eu consigo fazer metade, ou um pouco mais da metade, porque você vai, você volta, você vê se não tem nenhum errinho, eu sei que eu trabalho com o medidor, é, então, tipo, quatro horas dá metade de um filme, isso, pensando num filme de duas horas e quarenta pra três horas, um filme mais curtinho, assim, tipo, que antes tinha os de uma hora e meia, quase duas horas, aí era mais rapidinho, e também era um pouco mais simples, então, dá umas, sei lá, duas horas e meia, três, eu conseguia terminar, assim, nossa, não é, mas eu já tinha editado antes, por conta que a gente que tu, que tu falou e tal, parece que, tipo assim, você é um profissional do corte, tá ligado, profissional do corte, por conta que, por exemplo, um cara novato, nem fundendo que ele ia demorar oito horas pra fazer, ele ia, um cara novato ia demorar, sei lá, meses, uma semana, pra fazer tudo, porque a gente sabe que é uma coisa complicada, entende? Então, você, você já editava há muito tempo? Como é que era? Então, eu já meti com edição antes, só que era, tipo, o Movie Maker do Windows, assim, mas isso, na época, desde, tipo, da escola, daí, já sabia o básico do negócio. Quando, eu fui pra, tipo, eu já fiz faculdade de design, só que eu não terminei, então, já teve um pouco de introdução, a edição de vídeos e desenho, e, daí, quando eu fui pra jogos digitais, a gente tinha que aprender a fazer, tipo, os trailers, os teasers, então, uma pegada bem mais básica, eu já, já sabia. Então, daí, eu achei um programinha lá que, ele tinha o básico e um pouquinho a mais, de um jeito mais fácil, tipo, eu não uso, os Adobe da vida aí, que é, não, eu já tentei, mas, meu Deus, Adobe, eu só sei usar o Photoshop, pedir outra coisa, não dá, sabe? Daí, a galera fala, usa o After Effects, usa o Premiere, eu abri aquilo lá, com a cara, não sei nem de clicar nisso aqui, velho, você tá louco, daí, achei um outro ali, mais simplão, pá, só coloca o negócio no timeline, vai voltando, achei os botãozinhos mais fáceis, velho, foi, só que, cara, é um trabalho minicioso, assim, né, tipo, quando você já edita uma coisa que tá pronta, só que vários episódios, é, daí, se você pegar, tipo, os primeiros filmes lá, você vai ver que eles não são tão bem editados, quanto os que veio depois, então, eu fui pegando essa experiência, conforme eu fui fazendo, então, eu tinha um básico já, que era cortar e montar, botar uma transição, alguma coisinha, e, e foi melhorando com o tempo, um, um que eu tive que, daí, aprender a dar um zoom, de um jeito que não matasse tanto a imagem, foi em um episódio da Punk Hazard, cara, eu não sei o que que os caras fizeram, os fansub fizeram, que a legenda ficou, tipo, um centímetro, era muito pequena a legenda, eu voltei o outro episódio e falei, não, a legenda aqui tá no tamanho certo, eu fui no outro, mais pra frente daquele também, falei, pô, é um específico, daí eu falei, ah, vou ver o que que eu consigo mexer aqui, porque como é embutido no vídeo, não tem como eu, fui lá e mexer o tamanho da fonte, que nem, tipo, vai ser alguma coisa no, no streamer da vida, você tem a opção de aumentar o tamanho das fontes, né, daí eu falei, cara, agora que eu lembrei desse mesmo episódio, tinha momentos que a legenda estava um pouco maior, outros que estavam muito pequenos, entendeu, eu falei, vai ser foda isso aqui, daí, nas partes que estava uma legenda menor, eu tinha que, eu dava um zoom, mas ficava vendo o enquadramento da imagem, parece que não estava cortando ninguém, assim, eu falei, nossa, se eu cortar alguma coisa, o hate vai vir que nem os loucos, tá ligado, mas, assim, passou, daí, eu lembro que só teve uma pessoa que falou que, deu uma travada numa parte, eu fui olhar assim em cima, no editor rodava, tipo, normal, mas eu entrava no episódio, realmente dava uma travada, é uma hora que o Smoker vai dar um soco no, esqueci o nome do cara que ficava, é esse mesmo, ele vai dar um soco nesse cara, e, velho, trava assim a mão do Smoker, você só escuta o som rolando, mas, tipo, três segundinhos, e volta normal, cara, eu renderizei de novo, tipo, dava o mesmo bug, no mesmo momento, eu falei, cara, eu cortava ali um pedacinho, dava o mesmo bug, eu falei, cara, não sei, o que tá acontecendo, isso acontece com coisa grande, né, mano, sempre que tem coisa muito grande, isso acontece, e é uma merda, eu fiquei, cara, não sei, eu coloco o play no editor, vai, normal, eu renderizo, eu baixei o episódio de novo, eu coloquei, tipo, de volta, e dava o problema, daí, só que daí, quando eu baixei o episódio de novo, não deu problema naquela parte, foi um pouquinho mais pra frente, eu falei, quer saber, vai ter que ser assim mesmo, não, a pessoa pode entender, vai ver que, ah, pô, deu um pouquinho, vizinho, mas, é o único, que eu sei, que, tipo, deu um problema, é, daí, cara, e, aliás, o Vergo, o personagem é muito merda, não, não é, mano, o Vergo, ele tinha potencial, pô, ele era, ele era a segunda mão do Don Flamengo, entende, ele tinha potencial, mas, o Roll, ele soltando aquele arco, por conta que se ele não tivesse, ninguém ia conseguir matá-lo, ninguém ia, ninguém ia, ninguém mesmo ia, não, é, é do, 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 do Flamengo, cara, ninguém se salva naquilo lá, ah, ah, mano, eu curto o Laud, eu curto o Laud daquele velho, entendeu, que faz o G, como? Nossa, eu odeio esse cara, eu, eu odeio ele, mano, por conta que ele é um personagem, tipo, nada a ver, entende, quem eu odeio, é aquele Diamond, sabe, Diamante? Ah, sim, sim, então, aquele personagem foi totalmente esquecível, totalmente foda-se, e olha que ele é a mão, ele é a segunda mão do Flamengo, né, ele é a mão direita do Flamengo. É que eu falo que eu odeio, por causa das questões das edições, né, esses são personagens, que eles estão lá justamente pra encher linguiça, sabe, tipo, daí aparece aquele cara e vem, diiii, toda hora ele faz uma pose, diiii, daí eu fico, ai, Deus, cara, então, cara, toda vez que eu lembro do restaurante, eu lembro que, eu acho que foi o único ar, é o único ar que eu realmente, fiquei estressado fazendo, porque ele é cheio dessas coisinhas pequenas, pra dar tempo, e daí tem aquele torneio de luta lá no meio, que tem um monte de personagem, tipo, beleza, alguns deles vão estar lá na frente e vão aparecer, mas vários tem foco, e eles não tem importância, tipo, 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 aquele funk, né, aquele funk, aquele cara que ele, que ele veste o outro, sabe, então, aquele cara, só pra tua ideia, eu nem lembro quem é esse cara, o cara da fruta da jaqueta, que tem ele e o irmão dele, sabe, ele é um pequeno, que tem uma estrela aqui, o irmão dele é um grande, o óculos, então, aquele cara, eu quero que tem foco, muito foco na luta, que eu não tenho animação nenhuma. Daí, tinha uma outra, que era a amiga da Rebeca lá, uma das guerreiras também, pô, tem um monte de foco nela, e, assim, a Rebeca é a, a princesa, a Rebeca, você sabe o que é? Não, não, mas eu não lembro da amiga dela, a Kuala? Não, tipo, uma netória lá, que aparece no canto, então, eu não sabia que ela tinha amiga, achei que ela era depois do canto. É, mas assim, pra você ver, que, tipo, são os personagens que você vê, uma vez, na outra semana, você nem sabe quem é, tipo, nem aparece mais, assim, então, é, e o Dressa Rocha é cheio disso, cheio. Cara, daí, eu acho que, um dos que eu gostei de fazer, foi Skype, porque, ele foi muito fácil. Cara, aí, como que você define, quando uma edição é muito fácil ou não? Por quanto que Skype, você quer ou não, ainda tem muito episódio, tem quase toda a quantidade. Mas em Skype, tem uma coisa muito boa, que realmente é o filme resumo dele. O resumo de Skype, ele é muito bom na, na, na parte do, quando eles estão lá em cima, que eles cortam praticamente toda a parte de Jaya, que é imperdoável, é imperdoável, porque é lá que eles descobrem tudo, aparece o Bellamy pela primeira vez, então, daí, é, então, daí eu editei, eu misturei, um pouco do filme, com tudo que precisava de Jaya, daí, quando eles vão para a Ilha do Céu, tipo, sobe lá o, ah, esqueci o nome do negócio, que foi lá, é isso aí, caralho, eu li por quase de tudo, caralho, isso, isso que eu já, já li, já reli, já assisti, já assisti, você vê, eu para nome sou horrível, é a vida, é a vida, é a vida de um desempregado, daí, subiu lá, acabou a primeira parte, daí, o filme em si, ele consegue resumir bem, o que aconteceu lá em cima, que, convenhamos, não tem muita informação importante, é mais a exploração da ilha, é, encontrando a galera lá, os inimigos do, do Enel, quer dizer, o Enel e a galerinha dele, e o filme resumo, lá conseguiu, tipo, deixar bem resumido já isso, então, eu usei quase esse filme inteiro, ali, e depois eu peguei só, os finais, os episódios finais, porque ele não tem a conclusão, tipo, certinha, de como foi, não tem, acho que, se eu não me engano, nesse resumo, não tem o, a parte do, o Ponegrife, com a mensagem do Roger, pô, mas por que não, mano? Então, daí, daí eu tive que pegar o episódio, colocar lá, mostrando como que eles foram embora, do lugar, e daí, o mais difícil, é que nessa parte, quando acaba essa saga, eles descem, ele, começa um filler, né? Tipo, no Arinha. Nossa, dois, três, de treze. da Marinha, e daí, só que, pô, no que eu coloquei como proposta dos filmes, é não ter filler, então, tive que fazer umas maracutai ali, pra conseguir cortar, fazer eles cair certinho, e já ir pro próximo arco, só que o próximo arco, era aquele do, 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 é do Fox, e cara, eu não sei, como existe alguém, que gosta desse arco, mano, eu, eu amo a risada do Fox, então, ele tem coisas engraçadas, só que, é um arco, extremamente inútil, tipo, ele, ele é o filler, que tá no mangá, canônico, entendeu? Sim, é que o outro, tava sem criatividade, nessa época. Pior que eu não, não sei o que deu, mano, não sei o que deu o outro. Daí, eu, picotei isso, do negócio, não, não tem, tipo, nas edições, então, eu tive que fazer mais Maracutaia, pra conseguir fazer o, o negócio de cair lá, ele está em outra ilha, pra aparecer o Alkiji, que é onde começa, daí, toda a história do Water Cell. E, e o pior, que eu lembro, daí eu peguei o mangá, pra ver a parte do Fox, né, daí eu percebi que era, no anime, eles aumentaram, tem mais jogos, do que no mangá. Cara, tem, peraí, no mangá, tem aquela, tem aquela da corrida lá, onde os caras, eles tem correr e tudo mais, tipo, aquele de passar o bastão. Agora eu não vou lembrar exatamente todos, mas eu sei que tem aquela corrida na água, com os barquinhos lá, que é o último, se eu não me engano. Daí, o último, não, o último é do, é o do Bargo, é o primeiro. É, nossa, só pra você ver, já tô... Não, daí tem esse, tem aquele da corrida do bastão, tem o da, tem o do Sandy e o do Zoro, e tem... Tem o negócio na cabeça, ou não? Tem o da luta. Só que, no anime, se eu não me engano, são cinco ou seis jogos, enquanto no mangá foram menos. Eu só me lembro desse. Então, daí, só que, cara, a saga já é ruim no próprio mangá. Daí, os caras do anime falam, nossa, o negócio é ruim, vamos aumentar. Ô, mano, é, tu viu aquele filme, onde o Fox, ele entrou na, na tropa do Chapéu de Palha? É, tem o filme onde o Fox entra pra tropa. Meu Deus. Não é tropa, eu esqueci o nome. Ah, tipo... A frota. A frota. a frota do Chapéu de Palha. Então, o Fox entrou. Então, pelo amor de Deus, que isso seja canônico. Não, não, não seja canônico, não, porque eu cortei o Fox dos filmes, que ele nunca mais aparece. Mano, se ele virar canônico, aí tu tá ferrado. Ele é canônico, tipo, realmente ele é canônico, mas... Se ele é canônico, por que tu não colocou aí? Por que tu não fez o arco dele? Ele é irrelevante, entendeu? Ah, mas, não, mas, eu sei que muita gente... pode ter sido canônico, o Fox pode ter conseguido o cara do Barba Branca pelo David Backfire. E aí, o que você vai fazer? Com certeza, ele é canônico, não tem como dizer que não. Se aparecer alguma coisa lá na frente, as maracutaias da edição vão resolver. Você vai ter que meter um flashback pra do nada desse lado. Ah, mas, dependendo, se for uma informação, tipo, pequena, assim, que não sirva, tipo, pra muita coisa, beleza, corta e passa. mas, se for uma coisa muito importante, aí, vou ter que dar um jeito. Porque, até agora, a única coisa que teve do Fox, tipo, canonicamente, foi um flashback quando a Hancock foi usar o poder dela a primeira vez no Luffy pra transformar ele em pedra, que ele acha que vai ser o mesmo poder. Então, isso daí, deu pra editar tranquilo pra tirar o Fox da história. Eu vou deixar claro que eu odeio o Fox. Caralho, mano, o Fox foi legal, pô. É que pra você deve ser ruim, entende? Por conta que os personagens vão ver, eles repetem, eles repetem, muitas coisas, por exemplo, do Laodice com o G, o Fox, tem que escutar isso um milhão de vezes. Não, mas eu não gostava antes mesmo, quando eu li a primeira vez isso, tipo, eu lembro que eu ficava, nossa, não acaba esse desgraço. Então, daí, já peguei desgosto a primeira vez que eu vi isso. Ah, mano, eu entendo, não é, só que você tem que escutar ele, esses exatos, um milhão de vezes, não tem? Você tem que ficar repetindo e tal. Cara, deve ser horrível pra você, mano. o que foi, um que foi tenso, é a saga do Maniford, Maniford, eles gritam, Oi, Aji, tipo, umas cem, cem vezes por episódio. Outra fala, essas foram as que marcaram, né? Foi o Luffy gritando, Ace, um bilhão de vezes, todo mundo gritando, Oi, Aji, agora é o Luffy gritando, Kaido, toda hora também. Tem outro Moria também falando Mugiwala, que ele não, ele falou Mugiwala. Mugiwala! Daí o... Teve na Holy Cake, que é a Big Mom, quando ela fica loucona, ela fica gritando, Wedding Cake! É assim, mano, os caras falaram mama, os caras falaram mama o tempo inteiro, mas o Wedding Cake, velho, eu acho que eu tirei umas 30 vezes ela falando Wedding Cake, e ainda teve gente que comentou, velho, ela não para de falar Wedding Cake, daí eu fiquei, mano, eu cortei muito isso. O do Oi, Aji também, tipo, realmente foi um que, cara, eu tinha que, nossa, os caras gritando Oi, Aji de novo. E a cena é praticamente a mesma coisa, sabe? Ele levava um golpe ou ele pulava, ele atacava, os caras gritavam Oi, Aji, tipo, infinitamente, assim. Então, eu deixei mais esses gritos na parte que realmente é sentimental. Tipo, quem viu ali sabe o que acontece com o Barba Branca, daí nessas partes, pô, tem que deixar a galera gritar, porque é uma coisa mais, tipo, vamos dizer de forma real de acontecer, assim, tipo, se eles forem realmente gritar o nome do cara numa situação mais, tipo, tensa, ou quando o cara fez algo muito foda, assim, tipo, a risada do Terebol deve ter sido uma merda também, ficar escutando. Sabe o Terebol? É o cara meleca, né? É. Nossa, a risada dele é horrível. Mano, aquele, aquele personagem, mano, eu odeio aquele personagem. Mano, na minha lista de personagens que eu odeio, tá, tá aquela, tem aquela Porsche da saga do Foxy, sabe, a mulher. É ruim essa saga, cara, já tem o link do seu dele. Tem o, tem o, tem a Sugar, que eu acho, ela chanta pra caralho. Tem o, eu gosto do Sugar, do visual dela. Tem o Terebol, a Baby Five, eu não gosto da Baby Five. Também não gosto dela. E tem também o Pell. Eu não gosto do Pell. Sabe o Pell? Não, não, mas eu não gosto dele. Por um motivo bem específico. Porque ele sobreviveu a bomba. É isso que eu ia comentar. Cara, eu acho que essa é a maior falha do One Piece possível. Tipo, mano, a bomba ia explodir a cidade inteira. Explode no pé do cara. Você fala, morreu. Saiu mancando. Aí, o Oda decidiu, não, acho que eu não vou matar esse personagem. E, cara, ele não era um personagem que fazia diferença matar. Podia. E ia ter sido até mais legal, vamos dizer assim, o pessoal ficando mais, tipo, puto ali com a situação, mais sentimental. Porque, pô, o cara pegou a bomba no pé e levou embora e explodiu lá no céu pra salvar a galera. É isso. Aí, eu... Pode falar. Ah, não, eu falo que o One Piece é que não tem morte. Isso aqui aconteceu, né, recentemente. Não vou falar quem pra galera e tudo mais. Mas aconteceu recentemente, né, na saga de One e tal. Teve, por conta que eu acho que os caras lá falaram o seguinte, mano, foda, a gente acabou de passar por uma guerra. Você tem que matar alguém. Você tem que ir, né? A gente tem que ter consequência. Mas o que? Todo mundo pronto, os outros recuperados em uma semana e tudo que ele passou? Pô, aí, mano, mata alguém aí. Ah, beleza, beleza. Vou matar esses dois aqui que eu já não meti aí, né? Mano, eu esqueci deles há uns 50 capítulos. Vai esses dois, vai os dois. Eu não gosto de desenhar esses dois, muito difícil, mata eles. Mas eu tenho que ir. Pô, o gordão lá, que eu não vou falar o nome, né? O gordão lá, ele realmente deve ter sido complicado desenhar o cara. Por conta que eu acho que ele nem deveria existir, na verdade. Eu acho, nem deveria existir. Eu acho que ele foi um personagem bem esquecível mesmo, o outro foi um pouco mais pesado, mas eu acho que foi bem a situação mesmo. Chegou alguém da Jump lá e falou, foi uma guerra. Os dois lados tem que ter quedas, né? Mas que nem fala sobre morte de One Piece, é aquele negócio, só morreu se aparecer morrendo. Apareceu morrendo, beleza. É capaz desses dois até voltar, cara. Não apareceu, só foi falado. Outro que, um que, eu vou acabar dando spoiler aqui, mas já é, tipo, antes, tá, da Impel Down, muita gente acha que morreu, é o Bon Clay. Ah, gente, o publicidade é incrível. Então, só que, quem lê o mangá, tipo, sabe que ele não morreu porque tem uma capa de capítulo que mostra isso. E daí, tipo, às vezes, alguém comenta alguma coisa, eu vejo nos grupos lá, mas os caras, como assim, o Bon Clay tá vivo? Daí, bota o print, porque, se eu não me engano, o anime não teve em nenhum momento que voltou a falar sobre ele. Cara, isso é um pecado, os caras não adaptarem as histórias de capa, mano. Imagina só, mano, é meu voltar do nada lá com o seu exército, entende? Mano, no mangá de boa, a gente vai entender. Aí a galera, de lá, aquela que tá no anime, vai falar, pô, voltou do nada? Tipo assim, foda-se, só voltou? É isso que eu acho um erro um pouco da Toei, porque lá no começo do anime Don't Piece tinha algumas, foi a do Bug, foi adaptada, e a do Kobe. Foi só deles dois, se eu não me engano, pode ter tido mais. Mas, em vez dos caras fazer filler em enrolação, quando precisar fazer filler, pega as histórias de capa e transforma ela em episódios, sabe? o que eles transformaram em episódios maiores que no mangá não tem, é quando o bando tá separado, e daí o mangá mostra, tipo, ah, pra onde cada um foi, e pronto, um comecinho de cada. O anime já fez, tipo, um episódio inteiro pra cada um, mostrando realmente como eles treinaram, o que que eles aprenderam, o que que eles conheceram, o que que rolou. O que mais teve nisso aí foi o da Robinho, que no mangá só apareceu ela indo pra aquele lugar que tão construindo aquela ponte, que o pessoal é tudo escravo lá, e daí lá na frente do mangá os caras soltando eles. Não apareceu aquela menininha loira que mostra os desenhos dela no caderninho, tipo, e eu achei que foi uma coisa legal do anime colocar um pouco mais disso aí. Falei, pô, esses são pontos legais de colocar um pseudo filler ali, que realmente, tipo, adiciona alguma coisa legal pra história. E a Toei tem tudo isso na mão, ali, tipo, que nem as histórias de capa pra fazer, tem várias, e não usa. Daí eu fico, mano, tá aí, não precisa enrolar, faz o anime direitinho, precisa enrolar, eu boto uma dessa. Isso é horrível. Cara, aliás, eu vou ensinar aqui um pouquinho, enquanto que, né, como meu irmão dorme no meu quarto aqui, ele deixou por uma hora aqui, só pra, só pra eu ficar gravando um pouquinho, então agora eu vou pro quarto da minha mãe pra eu ficar gravando lá. Então, peraí, tá? Daí eu vou aproveitar e pegar uma água, daí a gente acaba aqui às 11 horas, pode ser? Beleza, fechou. Então beleza, peraí que daqui a pouco eu te chamo. Beleza, valeu. Dá pra fazer isso, só que o problema é que uma gravação não aparece, ou seja, aí no último... Nossa! Ué! Não faz sentido! Ué! Eu não entendo, mano. Mano, dá pra te meter fundo, mas minha gravação não aparece, ou seja, totalmente foda-se. Teve um podcast que eu gravei aí, onde eu e uns caras, a gente ficou, sei lá, uns 20 minutos fingindo que a gente tava numa poltrona de cinema, a gente botou assim de fundo, sabe? E daí na gravação a gente parecia tipo uns malucos lá, sabe? Tipo, a gente tava no cenário normal, falando, pô, que poltrona legal do nada, não entendi. Os caras tatuando na brisa ali já. Não, a gente começou a fumar do nada. Ô, mano, aliado, mano, o que você acha da Ilha dos Homens Peixes? Por conta que o arco deve ter sido bem difícil de fazer, né? Ah, esse foi um ponto bem legal. A Ilha dos Homens Peixes é um arco que eu acho, tipo, tem uma mensagem muito legal, tipo, uma mensagem legal pra caramba, só que ele tem muita enrolação também. Eles... Nossa, foi um arco, tipo, maçante, sabe? Então, quando eu cheguei nele, eu lembro que quando eu vi One Piece, tipo, quando eu não sabia, eu tava junto com essas partes, eu parei de ver One Piece quando chegou nesse arco, porque tava, tipo, muito maçante. Foi o lugar que, tipo, ah, foi uma época eu desisti do One Piece e fiquei um tempo, assim, sem ver, fiquei acompanhando os animes, outros mangás. Quase pulei, cara. Quase pulei esse arco, mano, quase pulei esse arco, entendeu? O que é importante? Porque, cara, ele é muito devagar e daí na hora das lutas, as lutas não são tão empolgantes. É, tipo, só a galera mostrando os poderes novos, porque, poxa, passou os dois anos lá, agora tem que mostrar como tá todo mundo. e, tipo, os vilão tosqueira, assim, tipo, até o vilão principal lá é mais ou menos, pô, é um cara meio besão, assim, pô, o Zoro quase acabou com aquela saga rapidão, até fiquei de cara que não acabou. Quando corta o cara lá, fala, pô, aê, acabou, fechou. Esse arco, eu acho que eu fiz ele em três filmes, foi uma primeira parte, quer dizer, desconsiderando o reencontro deles, tá? O reencontro eu deixei como uma coisa à parte, daí quando desce, tipo, daí começa o filme do arco dos tritões com eles descendo lá com o navio revestido, tá? Tá? Então eu fui cortando uns pedacinhos, colocando ali as partes mais importantes, apareceu, tipo, um personagem importante que coloca, daí as partes de conversinha nada a ver, o Sandy, mil vezes que sangra o nariz dele, tipo, deixei uma, duas e depois fui tirando, tanto que tem um episódio inteiro depois que é só eles procurando alguém pra salvar o Sandy. Então, tipo, eu deixei um pouquinho da procura, faço aquele, aquele skip por transição, sabe? A tela ficando escura e daí, ah lá, Star Wars da vida, assim, pra mostrar que passou um tempo, daí, tipo, ah, eles, ainda bem que achamos alguém, não sei o quê, pra matar aquele episódio. Porque é muito episódio deles, ah, vamos no shopping, ah, vamos conhecer não sei o quê, ah, vamos ver a sereia, e é muito episódio nisso. Então, tipo, fui colocando, fui tirando o máximo que dava. Beleza, esse foi o primeiro. O segundo, daí, foi muito mais fácil de fazer que foi o passado. Lá do Fish Tiger com a Otorrimê. Otorrimê, Orihime, não, Otorrimê. Orihime é do Bleach. É, você confunda os nomes, lembra de cima. Parecido. Daí, nossa, esse flashback é um dos que eu mais gosto, que, que, tipo, tem uma história muito legal ali dos dois personagens tentando lutar de formas diferentes pela liberdade deles, vamos dizer assim. E tem a, a primeira aparição da Koala também, né, que é, que ela vai, depois, na época, quando eu vi, eu nem me toquei muito. Quando apareceu ela mais velha lá, eu não tinha me tocado que era mesmo o personagem. Depois que eu me toquei, falei, nossa, é a guria lá do Fish Tiger. Eu só me toquei por conta de canal de react, que eu só me percebi por conta disso, tipo assim, por conta que, na época, eu tava revendo. Eu gosto de rever, entende? Eu gosto de rever coisas com canais de react e tal, que eu acho da hora demais, pô, acho da hora demais. Aí o cara falou assim, pô, não é aquela menina da L2C? Aí eu pensei, caralho, como eu não tinha percebido esse? Cara, eu fiquei na mesma, falei, velho, eu não tinha percebido também. E daí, pá, beleza. Só que esse filme aí, a segunda parte, foi tranquilo, porque não tem muito o que cortar. Ele foi rápido, foi, se eu não me engano, em sete ou oito episódios. E, tipo, a maioria das coisas eram importantes. Eram poucas coisas que eu ia cortando, assim, que eram redundantes e tal. Daí, agora veio o terceiro. Cara, foram vinte e sete ou vinte e oito episódios. Geralmente, vinte e dois já dá duas horas e quarenta. Sim. Eu tinha que transformar, eu falei, mano, vou querer usar essa saga inteira e no máximo tem que ter três horas. Ou seja, do normal, dos vinte e dois que eu geralmente usava, foi pra vinte e sete ou vinte e oito. Agora eu não lembro quantos, mas acho que era vinte e sete. Cara, quando começou as lutas lá no meio, foi a hora do picote. Tinha episódio que de vinte e três minutos que tem cada episódio, que de história tem quinze, dezesseis mesmo, porque é abertura, que aconteceu no anterior, mais umas enrolaçãozinhas, então tem quinze e dezesseis. Eu consegui transformar alguns episódios sem brincadeira, cara, em dois ou três minutos. Nossa, cara, monstro. Simplesmente pelo fato que era o episódio deles batendo em Minion aleatório, tipo, daí, ah, a Nami fez as nuvens, caiu um raio aqui, pá, daí caiu um raio ali, tá, daí no outro episódio, tipo, eles fazem os mesmos golpes de novo, só que dessa vez sem tanto foco, assim, tipo, ah, beleza. O que é que eu fui? Fui colocando um de cada vez e não fui deixando, tipo, a repetição, porque a luta importante ali vai ser a do Luffy lá em cima. Então eu mostrei cada personagem pra não cortar ninguém, daí, tipo, eles lutando com os principais, de que cada um teve ali um vilãozinho pra enfrentar, menos a Nami e o... Acho que a Nami e o Frank não tiveram um vilão ali, se eu não me engano, que eles ficaram só batendo em geral, assim. É verdade, verdade, o Frank não teve vilão nenhum. ele veio com o robôzão lá, o Frank Shogun, ficou girando a espada, beleza. Sim, sim. A Nami e o... O Chopper teve algum? O Chopper? Eu acho que... Ah, o Chopper teve um que cavava os buracos. Esse daí foi do Zope. E do Chopper também, se não me engano. Acho que os dois lutaram juntos. Não, o Chopper não fez nada. Nossa. Ah, não, não, não. Ah, acho que sim, sim, eu me lembro que que ele tinha aquele aquele Horn Point, sabe? Aham, então, ficou horrível, ficou horrível, ficou horrível. Após o time skip, era mó legal, mano, ele literalmente morreu um alce. O One Piece, eu acho que ele tem alguns problemas, assim, com alguns personagens principais, que é o Chopper, o Frank, a Robin, até certo ponto, e o Soup. Não sei como fala o Soup, o Soup, porque, cara, o Soup não fez nada nesse novo arco. Ele teve, ele teve aquela parada do hack dele lá em Dressrosa, que ele conseguiu visualizar as coisas, pô, finalmente o personagem tá crescendo, massa. Nada. Não teve mais nada. Não teve evolução do personagem. Não teve nada. O maior efeito dele foi ter hack na observação. O maior efeito dele. E, mas, tipo, parece que esqueceu disso também, sabe? Exatamente. daí o Chopper, tipo, ele não tem nenhuma batalha significativa, só agora em um ano que tem aquela parte lá do vírus, mas eu ainda acho que aquilo lá é mais pra aumentar a história e matar tempo do que ser realmente uma coisa legal, assim. Ah, mano, o Chopper, ele foi, o arco do Chopper foi o Hulk, tá ligado? Foi o arco do Chopper e do Hulk. foi o arco maravilhoso. Sim, eles tiveram lutas bem legais, mais o Brook do que o Chopper ainda. Ah, e um ano, o ano foi, o ano teve lá a luta do Chopper e do Sanji versus o Queen e o King. Ah, assim. Mano, o Zoro tava deitado, tava deitadaço, mano, e o Chopper tava feitando, na verdade, o Queen e o Peros, tá ligado? Aham, sim, Então, cara, o cara é bravo. Ele ainda tem essa coisa, mas você pega o Frank, velho, ele só luta com os caras B do B, assim, tipo... Não, o cara é apelão demais, mano, o Frank é muito apelão. É, ele é um personagem muito da hora, assim, só que mal usado, eu acho, sabe? Todo mundo ficou com medo do raio dele. Então, todo mundo ficou mesmo, pô. Toda vez a galera fala, pô, o cara tem laser, o cara tem a ver com Vegapunk, não sei o que, mas, eu não acho ele um personagem bem usado. O Zupio que me dá raiva é que até hoje ele é o cara que foge o tempo todo. Tipo, não importa o que aconteça, ele tenta fugir, tenta mentir. Tipo, meio que pra fazer aquela comédia repetida de sempre, tem muito isso em mangá, né, de repetir a piadinha. Só que chegou num momento que, pô, o cara já tá ali de muitos acontecimentos. Depois de 20 anos também, não dá, não dá. Tinha um chopper lá com a piada da Rena. É, de ficar se escondendo também, ah, do Panuk. Pô, teve uma piada muito boa que o Oda deixou, e graças a Deus ele deixou, que aquele, quando elogiou o chopper, tá ligado? É, dele ficar se escondendo, né? Graças a Deus, mano, graças a Deus, quando ele fica dançando, sabe? Então, mano, graças a Deus, imagina hoje em dia, velho. Isso é horrível, velho. Eu nunca gostei, na verdade, sempre achei uma merda aquela piada. É que não faz muito sentido, né? Tipo, beleza. Mas daí, de chamar ele de Tanuki agora é a piada da vez. É sempre o Tanuki. É. Que merda. Mano, se ele vai ter uma recompensa de responsa agora. Pô, mano, tomara, tomara mesmo, velho, tomara. Tem que ter, cara, pô, sacanagem ter lá só o seu trocadinho, né, o pet do bando. Mano, eu achei muito que o Zopa iria pintar gigantes, tá ligado? Não, Mano, ele poderia, por conta que o Frank ainda tava lá, entende? O Frank poderia, sei lá, fazer aquele golpe do Wolverine, do Colossus, que ele joga o Wolverine, o Colossus. sim. Entende? Daí ele vai lá com aquela pimenta gigante. Então, eu acho que ele poderia ter uma evolução de personagem melhor, assim, pra estar num nível mais alto, porque parece que ele é mais fraco, assim, vamos dizer. Tipo, até a Nami teve uma evolução de poder com os eus lá, né, com as coisas, pô, tá batendo. Ele tá igual desde que o timeskip rolou, assim. Mano, é absurda a evolução da Nami. Uhum, tanto. A Nami, pô, a Nami que nunca era lutadora, conseguiu finalmente lutar contra, não, nocauteou a Big Mom, tá ligado? Então, é uma coisa absurda, absurda. E eu espero muito que algum dia ela perca o braço dela. Nossa, por quê? Que pesado, que gratuito. É, muito graças, muito graças. É, por conta, não é, por conta que, tipo assim, no esboço original do Oda, tu já viu? O esboço original do Oda, é pra Nami? Não, não, não é. Então, no esboço original dele, ela teria um braço mecânico com machadão na mão, entende? Então, mano, seria foda demais, literalmente. Ah, e o Zoro, ele seria, ele seria guarda-costas do Buggy. Meu Deus. Eu acho que esse do Zoro eu já cheguei a ver, mas o da Nami eu não lembrava. Mas, sei lá, isso da Nami tá mais pra Jojo's Bizarre Adventure do que pra um Pierce, daí. Pô, mas é da hora demais, tipo assim, ela usa um machadão, tá ligado? De um braço mecânico. Ah, e provavelmente o Luffy vai acabar perdendo um olho futuramente. Certeza. Ah, a galera fala, né, que por causa dos comentários do Oda lá do SBS, mas, mas talvez, talvez sim, talvez não, ainda tem, tipo, muita coisa que o cara deve ter pensado, tipo, lá atrás, que agora já deve ter mudado de ideia, assim, isso acontece bastante no meio do mangá. Mano, uma dica, faz um filme baseado naquele filme, naquele, naquele filler do Dragon Ball, Turico, Turico, e o One Piece. Faz, mano, acho que a galera vai curtir. É um filler, nem foda-se, não é? Só um especialzinho, mas eu acho que é dois episódios só, se não me engano. Sim, todos os fãs de Dragon Ball, dois fãs de Naruto, e os dois fãs de Turico, eu amava ser. Tem um fã de Turico, mano, é merda. Isso que eu falo, Turico, tipo, eu já vi o personagem, tudo, mas nunca tive vontade de assistir. Não é uma coisa que me chamou a atenção, sabe? Tanto que, até o mangá aqui no Brasil foi cancelado por baixa venda, sabe? Então, tipo, eu acho que foi um... Me meteram o Turico naquela merda. Como que é? Foi alguma coisa que aconteceu naquele meio, assim, que algumas pessoas ficaram vidradas em Turico e depois... Perdeu uma aposta. Perdeu, é. O que eu ia te falar dos filmes lá que eu faço, lá tem 65 partes, né? Mas, na verdade, são 63 que eu editei e tem dois episódios que eles estão lá inteiros. Tipo, eu não mexi em nada. Que é o do Ace contra o Barba Negro, porque é um episódio que é, tipo, um arco, vamos dizer assim, tipo, não precisa de uma edição. Só tirava enrolação. É, dava pra ter tirado, mas falava, não vou editar um episódio só, deixa lá. É, é isso, mano, não precisa não. Vamos pra frente, vamos pra frente. Dá mais tempo de cena com o Ace, tadinho. É, mano, o cara nem tem direito, né? Caralho. Ah, pelo menos tem mais que o Shanks. Isso que é foda, tem mais que o Shanks. Agora, todo flashback, o Ace tá lá também. Pô, parece alguém novo, conhece o Ace. Cara, tu pretende editar daí o novo filme de um desse que vai sair? Ah, não, os filmes eu não edito porque já são filmes mesmo, né? Então, o único filme que eu coloquei lá na pasta do Drive, que é o único até então canônico, é o do Chico e o Leão Dourado. Porque... O filme é bom. É o Strong World, né? É o nome. É, assim. Tanto que eu coloco, ele se passa logo depois da... do... Thriller Bark. Então, ele tá lá, tipo... Caralho, mano, pode ser depois de Thriller Bark. Os caras conseguiram derrotar um cara que tava no mesmo bando que o Barba Branca do Cairo. Hoje em dia já seria difícil, mas não é claro. Vai que o Chico tava num dia ruim, dor de barriga. Sim, assim, assim, eles só queriam ir pra casa cagar e os caras não estavam deixando. Os caras não estavam deixando, daí fazer o quê? Então, mas... O Daim... Eu coloquei lá no Drive, isso foi porque, pessoal, tipo, teve gente que pediu, né? Tipo, ah, coloca lá, canônico, não sei o quê. Daim eu coloquei... Eu não sei se Thriller Bark acaba no filme 13 ou 14, não sei, mas acho que é 18, daí eu coloquei 18.5, pra não mudar a numeração do negócio inteiro que já tava lá na frente, né? Mas não é ruim você editar, tipo assim, o filme do Strong World porquanto que a galera daí vai lá falar com o seu amigo, imagina o seguinte, você vai lá, você só vê os seus filmes, daí o cara tá lá falando, você fala, pô, mano, aquele arco lá do Strong World, foda demais, hein? Tu viu, mano? Tu viu? Os caras mataram o chique, deu o cara assim, pô, mano, aqui é chique, o chique, mano, aqui lá do arco, posso ter que levar, que porra é chique, cara? Daquele arco, sabe? Então, é por isso que dali eu coloquei o Strong World, né? Porque realmente, o pessoal pediu, pô, vai falar do cara e realmente fala, é isso que é, foda, em példown fala do cara, mais pra frente fala do chique, daí eu falei, beleza, vou colocar. Daí, todos os outros filmes do On Piece, nenhum, tem referência nenhuma ao anime, assim, tipo, dentro do anime, nenhum é comentado, ou se tem, é tipo um comentáriozinho pequeno, pra chamar a galera pra ir no cinema assistir na época. Strong World é pós em példown, na verdade. Não, ele é pós Thriller Bark. Não, não, tem a cena em példown do chique fugindo. Sim, mas não é que aquela cena se passa depois de em példown. Ele fugiu antes do Luffy. Sabe por quê? O que acontece logo depois de Thriller Bark? É que tem no meio dos episódios, tá ligado? Ah não, mas aí é bobeira do anime, então. Mas o que acontece? O Brook acabou de entrar no bando. Então, rola Thriller Bark, o Brook entrando no bando, chique, sabaldi. Por que que não tem sabaldi? Os caras não tinham nem separado ainda, né? É, então, todo mundo é separado, não tem como ser, tipo, depois. É porque acho que o filme, na época, saiu, na época estava em példown. Sim, sim. Então eles davam um jeito de fazer a propaganda possível. Mano, aliás, eu não sei se você se lembra, mas tem um personagem que é um personagem filler canônico ainda. E eu achei que, na verdade, eu achava. Você se lembra daquela saga da Apes? A guria do dragão verdinho, né? Então, você se lembra do vilão? O cara lá... Com o cabelinho meio esquisito? Ah, que ele tem as unhas e tudo mais. Então, quando eles estão subindo na grande line, ele aparece no bando. Ah, sim, sim, mas aquilo lá deu pra dar uma picotada nele. Mano, eu achava que ele era canônico por conta dessa merda. Sim. Por conta que ele subiu no barco e os caras viram dar de novo, entende? É, a Toei faz essa sacanagem, assim, tipo, é... Foi a única vez que a Toei fez isso fora de um filme. Foi a única vez. O anime, eu não sei, o Bleach, eu não lembro se ele é animado pela Toei, acho que é, né? Foi animado pela Toei. Caralho, mano. Se não for, parece muito. Então, meu Deus! Porque Bleach, cara, é a sacanagem da sacanagem com o Filler. Porque eles pegavam, teve aquela saga dos Bounts lá, se eu não me engano é Bounts, os nomes, tipo, logo depois da Social Society. Sim, sim, é Bounts. E daí, teve uns três personagens ali que viraram os bonequinhos que nem o leãozinho lá, e, mano, eles enfiavam aqueles carinhas nas partes canônicas, velho. Daí você vai falar pra alguém, ah, pula os Filler lá, daí chega esses caras que estão no meio do episódio, você vai ficar, quem que esses três malucos? Eu pulei os Filler, daí quando eu vi os caras, daí eu fiquei pensando, tá, os caras, ele deve ter uns amiguinhos lá, né, mano? Então. Vai que vai, vai que eu me esqueci, né? Eu já pulei tanta coisa, vai que eu pulei o episódio canão. Então, e daí, cara, eu lembro quando assistia Bleach, eu ficava, tipo, indignado com isso, tem, ir pra frente, ainda continuando na história, assim. Então, eu acho que até por isso que o cara do Bleach sempre pediu um remake do anime dele, porque, nossa, era muito sacanagem. É, o Titecubo. Ah, mas o Mantei continua assim agora, né, mano? Estão prometendo assim sem Filler. Mas, mas eu achei difícil, né, mano? Não dava no Titecubo sem Filler, pô. Eu acredito que como o mangá acabou agora, então, acabou faz tempo, né? Eles vão fazer o negócio direitinho. O que eu espero, não sei se você leu o Bleach até o final. Não, não, é que eu não li, por conta que tava vendo a galera falando, daí eu só vi a crítica, eu só vi a crítica ao mangá. E o pessoal falando assim, pô, mano, 300 capítulos, soltei loop e depois acabo. Então, o que acontece, eu acredito que a Jump chegou pro cara e falou assim, mano, vamos cancelar o Bleach. foda-se onde você tá desenhando, acaba. Essa é a impressão. Se não foi isso que aconteceu, porque tá, tipo, no meio das paradas, assim, dá aquele salto lá pra frente, mostrando, tipo, ah, o que rolou mais ou menos e acaba. Então, eu acredito que nesse anime eles possam fazer direito o que o Titecubo queria fazer lá no mangá e não pôde fazer, colocar no anime. meio que pra salvar, assim, a reputação do que aconteceu no final. Um anime que aconteceu, né, já acabou, bastante isso é o Fright Tale. Eu tenho, cara, Fright Tale é o meu mangá favorito, não comentei aqui, mas é tipo o que eu mais gosto. Eu vi, acho que, eu vi só o primeiro arco, aquele lá dos gorilas parados, tá ligado? E daí a partir dali eu falei, ah, mas não vou ver essa bosta. Não, vale a pena. Com certeza esse anime é 100% ético, tá ligado? Não, o pior que não é tanto. Não, ele tem os momentos dele, essas piadinhas, mas tipo, sei lá, você pega o Shokugeki no Soma, não sei se eu falei certo, que é aquele Food Wars, aquilo é ético. O Fright Tale tem umas piadinhas ético, tal, ele não é aquele anime super sério, ele é tipo, good vibes pra caramba, tem os momentos tipo, triste pra caramba, assim, pá, mas o que eu gosto do Fright Tale é a parte good vibes, assim, aquela pegada de amigos são família, e tipo, a galera se ajuda pra conseguir alguma coisa. É coisa de 100% Shonan, basicamente. ele é o clichê, ele é o clichê escrachado, assim, sabe? e ele é, e essa é a, como que é, a ideia do anime mesmo. Então, às vezes a pessoa vai assistir e fala, meu Deus, quanto clichê, não sei o quê, mas é pra ser isso, é pra ser engraçado, é pra ter o momento ali dramático, tudo, mas Fright Tale é porrada, clichê e comédia. Então, tipo, se a cara vai ler querendo esperar ver Attack on Titan no Fright Tale, não vai ver, é outra pegada, é outra ideia. Ah, então, basicamente, o Black Clover é o Fright Tale, o Dream, é, Black Clover é um que eu não cheguei a assistir, então, não posso dizer. Graças a Deus. Mas o, o Fright Tale, ele tem, tipo, muitos personagens, todos são trabalhados pra caramba, então, tipo, é um pouco diferente. É que, uma coisa que eu ia dizer, desculpa eu te cortar, é que ele é meu favorito, mas eu separo em duas coisas, ele é meu favorito sentimental. Se eu for pegar pra um lado crítico, aí eu vou ter que, tipo, analisar a história, roteiro, o desenho, então, aí eu chego mais lá pro Fullmetal Alchemist, no mangá, né? Que, tipo, porra, é começo ao fim, tipo, certinho, não tem falhas, assim. Mano, e se eu te falar que eu odeio aquela parada do Hohenheim lá, do pai do, é Hohenheim, né, mano? Ah, o nome é difícil de falar, Von Hohenheim? É, eu sei lá o nome daquele corno, o nome alemão, não sei alemão, então, daí, tipo assim, mano, eu não curto aquilo, entende? Por conta que eu ali, por exemplo, é bem pé no chão, bem pé no chão, entende? Vai lá, daí aparece o pai dele, o pai dele é um deus, vai lá, eu odeio aquela porra. Não, mas calma aí, estamos falando do anime novo ou do antigo? O novo. Brotherhood. Quando aparece esse cara, que é o, vamos dizer, uma forma, não é deus, mas ele se paga de deus, é, ele não é o pai deles. Sim, sim, não, disso eu sei, mas mesmo assim, eu, é, é que eu acho que, que lá pra frente, você meio que vai pegando o que ele queria fazer, como ele chegou naquilo, é bem construído. Acredito que pode ter faltado um pouco de uma origem melhor pra ele, de ser só o bichinho do frasco lá, que tinha inveja do mundo e queria ser alguém superior a tudo. basicamente um set. É, isso aí. E daí eu, ah, você falou de Naruto agora, Naruto é uma decepção pra mim. Porque, quando eu era mais novo, eu não vi Naruto. Eu peguei quando saiu essa versão gold, que era pra ser uma versão boa, assim, sabe? Mas, a Panini conseguiu fazer umas cagadas com o mangá, não dá nem pra abrir direito aquele mangá, meu Deus do céu. Caralho, que tristeza. Cara, ele é todo ondulado, assim, você abre e faz... Nossa! Caralho, mano, uma das coisas que eu vejo, ferteio, que a galera elogia muito, é uma das coisas que eu vejo muito pouco em mangá shonen, assim, que é o pessoal falar, pô, os caras conseguem desenvolver personagens femininos. Gente, por conta que obra shonen, eu não sei qual é o problema de japoneses. Os caras não conseguem fazer personagens femininas, mano. Os caras não conseguem. Eu acho que isso vai, talvez, um pouco da revista que é publicada, que nem a Shonen Jump, parece que ela foca muito mais nos homens mesmo, as personagens femininas são muito backup. já na do Freytale, pelo menos lendo o Freytale, tipo, cara, tem homem forte, homem fraco, mulher forte, mulher fraca, o cara sentimental, o cara que não é sentimental, tipo, tem de tudo. Então, o cara consegue trabalhar muito bem esses personagens, tipo, sem forçar muito a barra, que tem, daí, outras obras que, quando coloca, tenta forçar a barra, assim, tipo, é complicado. Tipo, do nada o personagem é fracão, e daí, ah, porque alguém falou que tinha que ser forte, deixa o personagem forte. que nem o Naruto tem, tipo, a Sakura. Não faz nada o negócio inteiro, daí ela tem uma luta com o cara, que ela é fortuna pra caramba, beleza, depois, nunca mais nada dela, sabe, tipo, parece que ele foi forçar, ah, não quero botar esse personagem, vou forçar botar aqui, pra dizer que eu botei. É, mano, eu sei, eu sei como é que é. Inclusive, o Doutor Estranho 2 pegou inspiração nisso, né, mano? Cara, não assisti ainda, não assisti ainda. Ah, nossa, nossa, nossa. Mano, ainda bem que você falou isso, eu ia falar pra você, os 10 minutos finais. Não, deixa quieta, ainda tá na lista, já assisti, boa parte do filme. Não, 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 é que, é que eu ia te falar que tem uma inspiração em Shunem, tá ligado? Tipo assim, tem, tem uma cena lá e tal, eu não vou, fica tranquila, não vou dar spoiler pra você não, tá? Não, mas eu acho que eu já sei mais ou menos, você é um personagem lá que não faz nada o filme inteiro e no final vai fazer, né? Então, então, é tipo assim, o, o, você vai lá, né, pra esse personagem, ele fala assim, ó, você consegue, você consegue controlar seus poderes, né? Ela fala assim, isso mesmo, consigo. Pronto, acabou o filme. Pronto. Aí é, mano. É, tipo, cara, é tipo, mano, tu não consegue controlar, daí vai em cordo e fala pra você, ó, você consegue, por exemplo, é tipo assim, vamos dizer que você tá numa prova, né? Você fala assim, mano, não estudei nada, não estudei nada o ano inteiro pra uma prova, pra essa prova decisiva, daí o seu amigo vai lá e fala assim, ó, você se lembra de todas as aulas, tenho certeza que você se lembra, você consegue, daí você fala assim, uau, agora eu sei de tudo, sabe? Agora eu sei, e tiralés, é tipo isso, sabe? Quem deram a motivação fosse assim, né, mano? Com os filmes da Marvel, eu tenho esse, essa crítica, assim, com vários deles, não é só um ou outro, que parece que quando sai um filme da Marvel, todo mundo, tipo, raipa pra caralho, pô, melhor filme do mundo, pá, quando você... Eu tô com medo de raipar hoje em dia, eu tô com medo. Quando você vai assistir, você vê a galera falando, pô, filme 10 barra 10, vamos lá, tá? Daí, eu, quando eu assisto, eu tenho um pouco uma visão mais crítica do roteiro e tal, talvez por ler bastante, a gente tem, tipo, uma, como tem uma bagagem a mais de roteiros bem escritos, ou mal escritos, ou falhas e tal. Um, talvez alguém ainda tente me explicar, mas é no Vingadores Ultimatos, é o último do Thanos é Ultimato, né? É. Os caras perdem um tempo lascado explicando a viagem no tempo, dizendo que eles mexendo no passado não vai alterar o futuro, que é como se fosse uma coisa paralela. Daí não me vai o Capitão América, ele volta pro passado, ou seja, seria um passado diferente daquele futuro. Uma outra linha do tempo. Não sei se é só tirar o som do celular aqui. De boa, de boa, de boa. Daí, tipo... Eu quero ver o que vai fazer com o Kang. Daí, seria, tipo, uma outra linha do tempo e tal. Ou seja, ele não teria como aparecer lá pra galera no presente? De velho. Quando aquilo apareceu, na minha frente, eu tava no cinema assistindo. a galera começou a gritar e não sei o que, e eu era o único assim, calma. Eu era o chato, sabe? Eu sei como que era. Não, daí, eu parei e dei, tipo, beleza, o filme foi bacana e tal. Mas esse tipo de... Acho que é licença poética que fala que eles quebram as próprias regras pra botar alguma coisinha pra ficar legalzinha. Tipo, eu achei que foi uma quebra muito grande no roteiro. Falei, mano, se for pra fazer isso, não perde 10 minutos do filme explicando como funciona o negócio. Porque, sei lá, alguém vai perceber, assim. Daí, daí tem muito disso, assim, nos filmes da Marvel. Tipo, ah, eles quebram alguma coisinha ali do roteiro pra fazer uma cena legal. Não que os filmes sejam ruins, eles são divertidos, pá. Eu só não gosto muito do Homem-Formiga. Não gosto de nenhum filme do Homem-Formiga, dos dois que saíram. Isso. O... Viva Negra, eu não consegui ver até o final, tô me esforçando pra assistir. Nem vi aquele filme. Nem vi. Ah, ele começa bacana, mas, tipo, as falas, a interação dos personagens é péssima. É, tipo, não sei se já viu aquele meme do dublador do Flash que saiu no fundo dele. Ah, sim, sim. Cara, se alguém estivesse comentando aquele filme, assim, a maioria das falas o dublador ia estar no fundo. Mano, que diálogo bosta, cara. Mano, só... só aquele treinador, mano, já me desmotivou. Não sei se você conhece o treinador dos quadrinhos. Não, não. Marvel, eu nunca acompanhei muitos quadrinhos. Eu só acompanhei o Homem-Aranha. Até o Superior e depois eu não vi mais. Então, mano, aquele treinador, né? O treinador é um personagem incrível nos quadrinhos. Ele é até inimigo do Deadpool e tal, né? E ele é... Você já viu o visual dele? Não. Mano, ele usa uma roupa branca, né? E daí ele tem um escudo nas costas e daí ele tem um capuz com uma máscara de caveira. Tá ligado? Uma máscara de caveira e tal. E é muito foda, por conta que, tipo assim, ele literalmente usa um capuz branco com uma máscara de caveira, entende? Então, mano, isso é da hora demais. Ele é tipo um visual da morte, entende? Tipo uma morte própria. Então, é da hora demais. É bem melhor do que aquela porra tecnológica. Vai tomar no cu. Mano, eu não suporto mais. Eu não suporto mais cor. Cor, por conta que na CW só tem cor. Entende? É a pior merda que tem. E armadura. Eu não suporto mais armadura, mano. Eu vejo armadura e penso meio que merda, velho. O Thor é uma coisa muito criativa, velho. Os caras têm medo de botar o Colan lá nos personagens? Não, mano. Você pode fazer tanta coisa legal, mano. Você pode fazer tanta coisa legal. Sei lá, tipo, o visual do Thor agora, entende? O novo Thor, o Thor Loving Thunder, onde ele tá com uma túnica, entende? Um visual bem, bem... Assim? É onde ele fica assim, é bem... Como que eu posso dizer? É bem Buda, por conta que ele fica assim, sabe? Relaxando e tudo mais. É um visual bem legal. É um visual foda, por que não, entende? Um visual caseiro pros personagens. É que, sei lá, mano, é que eu acho que os caras pensam assim, pô, se a gente botar personagem caseiro, como é que a gente vai explicar quando se ferirem? Mano, foda-se, não, ninguém liga. Se a Lula dos quadrinhos do Demolidor é cego, usa um Colan, ele luta contra o rei do crime e ninguém pretende ficar botando a madura pra se ficar. Se feriu, faz a maquiagem do cara machucado. Bora, vai pra frente. É, tipo, Demolidor, eu espero muito que Demolidor tenha o traste foda. Entende? Depois eu acharia muito brochas meter, assim, uma armadura no Demolidor. Armadura, né, tipo, é, que nem quando teve esses novos filmes do Homem-Aranha, né, daí dentro do universo cinematográfico. Eu lembro que, tipo, cara, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei, tipo, eu gosto muito do Homem-Aranha dos quadrinhos, eu gosto daquele desenho que passava antes lá, que tinha o Peter mais bombadãozinho lá. Ah, o Ultimate Homem-Aranha? Não, antes, é o, ele tem o, ele era mais fiel aos quadrinhos, de certa forma. Aquele desenho dos anos 90? Eu acho que é dos anos 90, se não me engano. Ah, tá, tá, eu sei qual é, só que eu não sei o nome. É que eu acho que é só Spider-Man mesmo, não tem... Provavelmente, provavelmente. Então, aquilo lá, eu acho que é uma das coisas mais legais que tem do Homem-Aranha. E daí, os quadrinhos, tinha bastante coisa legal e tal, mas é que nem falo, sempre vai mudando o roteirista, tem personagens dos quadrinhos que do Homem-Aranha que é esquecido, assim, totalmente. E os caras vão continuando. Daí, tanto que eu li até o Superior lá, daí acabou, foi beleza. O Superior, não sei se você sabe que era do... que o Peter perdeu o corpo dele, daí foi o Octopus. E até... Foi, foi da hora pra caramba. E daí, chegou ali no final, eu falei, beleza, vou parar aqui. Chegou ali, eu parei. Daí... Daí, quando saiu esses filmes, eu esperava, tipo, pô, uma adaptação legal, assim, negócio. Daí, botaram o Peter molequinho de novo, tudo, com as armaduras de roupa. Cadê o Peter pobre, caramba? Ah, mano, tudo que a galera comemorou, quando no último filme ele ficou pobre. é o único momento da vida de alguém onde alguém pode comemorar pela pessoa ficar pobre. Eu fiquei com dó do personagem, mas pelo menos eles vão conseguir fazer um Homem-Aranha, tipo, mais fiel, assim, vamos dizer. Fiquei muito feliz, finalmente ele ficou pobre, ele ficou fodido. Tadinho, nossa, mas ferrado demais. Ah, mano, ah, mano. Cara, olha o naipo da nossa conversa, foi de One Piece pra Homem-Aranha. Mano, a gente já chegou aqui há 11 horas. Aliás, mano, acho que minha aposentadoria, assim, dos quadrinhos, eu sei depois que eu vi a noite mais densa, tá ligado? Que, aliás, pô, é uma HQ fantástica. Não dá pra ver, mas tem ali. Mano, Mano, o Lantena Verde é muito bom, muito desestimado, aliás. É, isso é foda, é um herói que, se você fala, a galera dá risada, vamos dizer assim, tipo, nossa, que bosta, o Lantena Verde. Pô, é incrível, esse mestre, o melhor vilão. Cara, quando você lê Lantena Verde, tipo, é uma das melhores histórias de quadrinhos que tem. Tanto que, eu vou até falar um negócio que na época que eu comecei a ler, assim, eu tava com um diagnóstico ali de ansiedade, crise de pânico. Caralho. Então, era uma época bem foda da minha vida, assim, e Lantena Verde era um quadrinho massa porque ele tratava sobre você superar seus problemas, sabe? E daí, ó, era uma leitura muito legal, tipo, que realmente me motivava a querer melhorar. Então, por isso que foi a que eu mantive, de todas, foi a única que eu deixei lá, porque tem esse valor. Pô, era quando eu lia, ele fala, cara, eu tenho que conseguir ser assim, claro, não ser um super-herói, mas superar, tipo, o que eu tô passando pra melhorar. E é legal que lá, mais pra frente, né, entra, eu esqueci o nome da menina que entra pros Naternas Verdes. Surimit? Não, é uma guria, se não me engano, ela é mexicana. tá. Ela faz parceria com o Simon Bass. Eu esqueci o nome dela. Caralho, é Jessica, acho que é. É isso, Jessica, Jessica Cruz, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, é. Quando ela entra, quando ela aparece na história, ela é uma pessoa que realmente tem crise de pânico, ela não quer sair de casa, e o anel que vai pra ela é o da Terra 3, se eu não me engano, que é quando os vilões dominam a Terra 3. Caralho, aquele anel fodido foi pra ela? É, foi pra ela, e daí... Caralho, cara, ferrou mais ainda. Só que quando consegue resolver as coisas, vai o anel daí do Lanterna Verde pra ela, normal, né? Tanto que daí é uma Lanterna Verde, pelo menos até, onde eu acompanhei um pouco do Rebirth lá. Daí eu achava legal isso, falar, pô, os caras, colocar alguém que realmente precisa superar problemas que as pessoas têm de verdade, tipo, ah, às vezes o Hal Jordan, o medo dele lá é enfrentar tal cara, tipo, isso não é uma coisa, às vezes, que as pessoas têm, mas colocar um problema real pra ser superado. Uma tomacidade toda. É, o Hal Jordan, coitado, cara. Eu acho que, eu nunca vi, existe, mas, pô, o cara é um fudido, velho. Se ele tentar se matar, era entendível, assim, pelas coisas que aconteceu com ele. Totalmente. E o cara tá lá ainda, tipo, reconstrói a cidade, quer fazer a galera voltar a morar lá, mesmo depois que aconteceu, e vai continuando. e acho que essa leitura, assim, mais, tipo, as coisas que nem One Piece também tem muito disso, de valorizar a vida, né, vamos dizer assim, me ajudou muito, na época, superar esses problemas que eu tinha. Agora, ainda bem, eu não tenho nenhum problema, tipo, não tenho nenhum problema de depressão, nenhum problema de pânico, de ansiedade, que na época era brabo, cara. É umas coisas bizarras, assim, quando você tem esses problemas, às vezes você não consegue sair pra fora, você não consegue fazer nada. Então, o que que diferencia crise de ansiedade de alguém ansioso? É que, a crise de ansiedade, a pessoa pode ter, vamos dizer, suar bastante, pode ficar bem nervosa e tal, mas não chega a ter uma crise de pânico. Ah, sim. A pessoa pode ser ansiosa, ela pode passar mal, pode se embananar pra falar, passa mal em geral, às vezes, até dá um desmaio, alguma coisa assim. Só que, quando chega a crise de pânico mesmo, você começa a tremer, o teu corpo não responde direito, você fica tonto, você acha que tá morrendo, é a primeira coisa que você fala, caralho, tô morrendo, não sei o que tá rolando. então, tipo, você fica num estado ali meio louco, vamos dizer assim, você começa a tremer, você não sabe o que tá rolando, você acha que vai morrer, fica uns 10 minutos, assim, mais ou menos, até o corpo começar a voltar ao normal. E, tipo, isso aconteceu comigo, assim. Nossa, era foda. Só que daí, claro, a pessoa, quando tem isso, tem que procurar ajuda, psicólogo e psiquiatra. Daí, eu comecei a ir atrás, tipo, dessas coisas, assim, e, assim, minha família nem tinha noção do que eram essas coisas. Então, era muito difícil conseguir ter um diálogo com eles sobre isso, porque na cabeça deles, ah, você tá ansioso por causa de alguma coisa? Ah, sim. Você tá querendo alguma coisa? Tem alguma coisa te incomodando? Mas nem você sabe. Então, é por isso que gera o pânico. Você não sabe o que tá rolando. Daí, tua ansiedade vai lá em cima, teu corpo, sei lá, dá uma explosão de adrenalina como separado. Não sei como é que é. Por quanto que eu foda de ficar ansioso, tipo assim, eu tinha muita ansiedade, né? E tudo mais. Daí, eu ficava assim, mano, eu tô extremamente ansioso, mas por quê? Sabe? Não é. Porque, tipo assim, ah, daí você fica assim, mano, eu tô ansioso por alguma coisa, eu não sei o que, se alguém me mostrar o porquê eu tô ansioso, daí eu não vou mais ficar. Mas eu não sei o porquê eu tô. Entende? Mano, é só eu saber o porquê eu tô ansioso. Entende? É só eu saber o porquê, mas eu não sei. Entende? É só isso. É só isso. É foda, né? Então, é o não sei que gera todo o problema. Exatamente. Mas aí eu descobri que eu tava ansioso por conta que eu queria sair pra ajudar a galera, só que ficar dentro de casa, pra mim, era mais foda, entende? Por quanto que eu queria ajudar, mas como é que eu vou ajudar, entende? Então, eu não tinha como, então era foda. Depois eu fui monitor de ONG, daí isso me ajudou muito. E, mano, então a gente vai acabando por aqui, já estamos com duas horas, já estamos com conversa. Ah, conversa boa, conversa boa, é mesmo mesmo. conversa boa, você acaba nem percebendo o horário. Então, mano, a gente vai acabando por aqui. E, aliás, quando eu li a Lanterna Verde, numa época onde eu tava bem mal, então aquela frase do Santo Andarilho, que é aquele Lanterna Azul lá, ele me ajudou, que aqui tudo vai ficar bem, ele sempre fala. Tudo vai ficar bem, sim. Então, eu falo isso até hoje, pra galera que tá fodida e tal. Caralho, que tá fodida, que não tá bem. Vou falar até isso. Então, eu falo pra ele, pô, mano, tudo vai ficar bem. Cara, então a gente vai acabando por aqui, e eu vou te fazer a última pergunta que eu faço pra todo mundo. Daí a gente acaba. Cara, quando você olha a sua vida inteira, qual é a percepção que você tem dela? Cara, essa pergunta é própria. Mas eu espero que todo mundo adora essa pergunta. Ah, eu vou dizer, assim, que eu gosto da minha vida. Tipo, tive momentos bem legais, momentos também não muito legais. Mas, que me fazem ser a pessoa que eu sou hoje. Acredito que uma pessoa melhor. Vou até agradecer meu irmão aqui, porque, acho que é graças a ele que eu sou viciado em mangás, animes e tudo, que ele ficava assistindo Dragon Ball na TV, na época lá que a gente era criança, né? Acabei acompanhando junto. Daí a gente foi pra banca lá, comprou, nas banquinhas de revista, ele comprou Dragon Ball, eu comprei cavalo zodíaco, não sei o que, e, cara, virou meu vício estar aqui atrás. Eu acho que isso molda também um pouco do meu jeito de ser. e acredito que só tenho a melhorar, né? Continuar lendo, continuar fazendo os filmes lá pra galera ficar feliz, eu ficando feliz também. e, cara, vendo a vida inteira, assim, posso dizer que me arrependo de poucas coisas e sinto orgulho de várias, e é isso aí, o negócio é não desistir, seguir em frente, que tudo vai ficar bem. Ah, não sei o que, cara, aliás, então a gente vai acabar, fala pra galera onde podem achar seus filmes, e onde que a galera pode comentar sobre os seus filmes pra você. E, aliás, depois me passa o link, daí eu divulgo pra galera também. Então, geralmente eu coloco nos grupos do Facebook o link do Drive lá, e o pessoal vai passando pros outros, mas eu vou passar pra você, se você puder, não sei se tem como colocar na descrição do vídeo lá, é o link do Drive, clicou, entrou, tá tudo lá, é o que eu falo pro pessoal que vai ver no celular, use o aplicativo do Drive, porque, sem o aplicativo, ele não aparece todos os filmes, ele vai até, tipo, 19, depois pula pro 50. Não sei porquê, mas se abrir pelo aplicativo, aparece tudo normalzinho. E, é como eu não tenho site, assim, tipo, é a galera passando pros outros, sabe? Então, vou passar o link pra ter aí no seu canal também. talvez eu abra, abra um sitezinho grátis aqui, só pra deixar o link lá pra galera, quem quiser clicar, eu acho que é uma boa, fica mais fácil. E, é isso aí, pessoal assistir, gostar, pode me mandar mensagem, se não gostou, se gostou, e, eu vou continuar fazendo, mesmo assim. ah, mano, então, então, então é isso, mano, obrigado por ter participado, seu podcast vai estar disponível amanhã, às 6h30, se não der pau aqui no meu, no meu aplicativo, por conta que, às vezes, duas horas, poupar é foda, então, é isso, e ainda em 60 fps, ainda, só pra me foder, então é isso, mano, muito obrigado por ter participado, valeu, valeu, e eu te mando tudo amanhã, então, eu te mando a thumb, te mando a foto, te mando a agenda, te mando tudo pra tu divulgar, beleza, então, muito obrigado, eu que agradeço aí o convite, cara, fiquei bem feliz, valeu, ah, qualquer dia a gente conversa de novo, valeu,